Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed e um burburinho que tá rolando aí em todas as mídias E até confundindo algumas pessoas, por isso eu achei por bem vir aqui e comentar também a respeito Mas antes disso, que tal já descer a lâmina oculta no botão do like que tá ali ó, sorrindo pra você? Meu, é rapidão, ajuda o Lil e não custa nada pra você, bora? Valeu! Se ainda não é um inscrito do canal, seja muito bem-vindo aqui também E se quiser fazer parte dessa família astronômica no YouTube, se inscreva ainda hoje e ative o sininho pra não perder nada Galera, seguinte, essa semana veio a público através de uma entrevista com a The Gamer O interesse de Alan Mercierka, eu acho que é assim que fala o nome dele Em um jogo da franquia ambientado no Brasil Ao que parece ele é uma das pessoas que trabalhou no enredo de Origins e Valhalla Ele é um escritor, né, oficial da franquia Existem sites até já comentando coisas como Brasil vai ganhar um Assassin's Creed ou Brasil pode receber o jogo Caras, calma Muita calma nessa hora, não é bem isso, tá? Eu não tô aqui pra jogar um balde de água gelada em vocês Mas é importante explicar Senão a galera já vai sair pulando de alegria por nada, infelizmente É bem possível que na data que esse vídeo for lançado, né Já tenha tudo sido esclarecido Mas ainda assim, eu acho interessante falar O que esse cara comentou nada mais é do que o seu desejo pessoal Ele expressou o seu interesse pessoal em um dia ver um Assassin's Creed se passando por aqui Claro, ter lá em Montreal, né Alguém pensando nisso, meu, claro que é alguma coisa, né Ou seja, a sementinha tá lá Mas não foi confirmação nenhuma, tudo bem? Isso precisa ficar claro já de início, ok? Como eu falei, ele cedeu uma entrevista que veio ao ar na segunda-feira agora que passou Na TheGamer.com E muito foi debatido sobre pra onde a franquia poderia ir nos próximos anos Quais localidades, ambientações, períodos históricos E ele se mostrou fascinado por um período em específico Que já meio que vimos na franquia Mas como ele mesmo falou, não foi explorado com afinco Abre aspas Mano, um escritor sênior de Montreal citando isso é muito interessante De fato, né O cara do nada pode criar um roteiro, apresentar e ser aprovado um dia, quem sabe, né Como eu falei, não é uma confirmação direta da empresa Mas não há como negar que existe gente ali dentro que tem seus olhos voltados pra cá Eu mesmo sempre fui um cético sobre esse assunto Quando me perguntam, e tipo, mano, acreditem, me perguntam muito Sobre o que eu acharia de um Assassin's Creed no Brasil Geralmente eu explico o seguinte Assassin's Creed, acima de tudo, é um produto que traz dinheiro pra quem o fabrica, certo? Obviamente eles focam o que? Em lugares, histórias, crença e agora mitologia também, né Que o mundo inteiro tá interessado em explorar Tipo, um Assassin's Creed Japão, todo mundo quer Um Assassin's Creed Viking, meu, vendeu que nem água Assassin's Creed Grécia, Roma Tipo, são coisas que você aprende na escola desde criança praticamente em qualquer lugar do mundo E só de pensar nesses temas e saber que a Ubisoft pode te levar pra lá Através de um jogo, né E seu capricho nas ambientações Cara, treme o coração de todo mundo, não é verdade? Mas como seria a venda de um Assassin's Creed Cuja história não é explorada às grandes massas Venderia feito água no deserto aqui no Brasil? Obviamente, eu não tenho dúvida disso Eu mesmo, tipo, compraria a edição de colecionador se eu tivesse condições Mas e lá na China? E lá na França? Será que o Japão tá interessado, por exemplo, em conhecer mais sobre o Brasil? Tipo, eu posso tá sendo muito pessimista aqui Ou não, né? Mas é o que eu penso E por isso eu acho que um Assassin's Creed no Brasil Se um dia existir Vai demorar muito, né? De encontro com a minha ideia E me deixando totalmente surpreso e sem ter respostas, né? Veio essa declaração de alguém que tá lá dentro, em Montreal No miolo do negócio E mais Um cara que escreve histórias pra franquia Bom, vou ter que admitir pra vocês Já não estou tão cético mais, tá? Pra ser sincero, eu tô até que bem alegrinho Uma frase, cara, do artigo, né? Publicado, que me prendeu bastante Foi o seguinte Abre aspas Se os últimos três jogos servirem de referência A Ubisoft desenvolveu uma habilidade real Pra ocupar um determinado lugar Em um determinado momento E prender a atmosfera De uma forma que justapõe O entretenimento contemporâneo de sucesso Com a precisão histórica adequada Fecha aspas Em outras palavras Essa sua ideia de que não venderia, senhor Kalil Pode ser simples balela ou loucura da sua cabeça Porque a Ubi Ela é primorosa em ambientação Se aprofundar naquilo que ela quer contar E criar um roteiro que te jogue pra dentro do jogo Na maioria das vezes, né, Odyssey? Mas é isso, cara Pode acontecer E se acontecer Eu espero estar vivo até lá Pra poder curtir junto de vocês Pela primeira vez Um Assassin's Creed na nossa terrinha O que você Que tá assistindo esse vídeo Gostaria de ver passando por aqui Zumbi dos Palmares Inconfidência Mineira Cangaço, né, de Lampião Comentem as suas ideias No vídeo de hoje Aproveitando Olha só que irada Essa arte do maninho Lucas Rodrigues Artista brasileiro Com página lá na ArtStation E aqui Ilustra Valentina de Moraes Uma assassina de 26 anos Que atuou durante a Guerra da Independência no país Muito foda, Lucas Parabéns E que seu trabalho tenha excelente visibilidade Quem sabe a Ubi Brasil Dá uma empurrada lá pra Montreal Essa ideia, né Eu mesmo vou marcar esse Esse Escritor Escritor, né Que comentou sobre Esse lance E tá dando toda esse Né Essa audiência toda aí Pra franquia aqui no Brasil É Eu vou marcar esse cara no Twitter Com o seu desenho, cara Vai ser legal Vamos ver o que ele fala, né Galera É isso, tá Por fim Eu acho que ficou tudo entendido Isso não é confirmação Tá Que vai existir um Assassin's Creed no Brasil Como eu tenho visto em alguns lugares Mas é sim Uma sementinha brotada no coração de quem tá lá dentro E isso é motivo pra gente se alegrar Sim Quem sabe, como eu falei, né Um dia esse cara acorda inspirado Já vai lá Escreve um esbocinho Alguma coisinha boba Passa pra alguém Alguém dá atenção E foca nisso Vamos torcer Né Vai que chega Galera Não se esqueça, né De seguir o Lil nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar dos sorteios E também conhecer, né Os bastidores do canal Dá uma olhadinha Nos nossos itens Que estão à venda Na nossa lojinha virtual também Gostando do que preparamos pra você Com muito carinho lá Adquira com a gente Só agradeço Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu